Música Um forte abraço a você amigo internauta, você que está sempre acompanhando o site da Rádio Líder FM Começou nesta quinta-feira feriado dia 26 e vai até o próximo domingo dia 29 de maio A primeira Copa de Futebol de Base aqui no município de Laje Logo neste primeiro dia pela manhã tivemos os seguintes resultados No sub-17 Laje aplicou 3x2 na equipe de Ubaíra Sub-13 Laje aplicou 1x0 na equipe do Capão No sub-17 o Brasília aplicou 6x1 na equipe de Laje E no sub-15 o Brasília aplicou 8x0 na equipe de Venceslau Guimarães Já no período da tarde a equipe de Itaperuá aplicou 1x0 em Maracais Mesmo placar que o Brasília fez sobre a equipe do FAS de Salvador E no último jogo deste primeiro dia o Cefab A empatou com o Cefab B Ambas as equipes de Salvador em 0x0 Agora ouviremos Renato Melo Ele que é o técnico da equipe do Brasília E fala um pouquinho sobre este evento Graças a Deus veio o resultado que a gente esperava que era a vitória Mas a gente sabe que ainda temos dois confrontos pesados pela frente Mas a gente está trabalhando Está trabalhando porque a gente veio aqui com objetivo E a gente espera sair com esse objetivo daqui A vitória elástica É, graças a Deus foi elástico Foi boa para os meninos se soltarem Aqueles que estavam precisando fazer um golzinho para se soltar um pouco mais Foi boa Mas a gente sabe que não é todo jogo que vai ser elástico Então a gente pode acreditar que o time vai fazer grandes jogos Mas a gente sabe que não vai ser todo jogo que vai ser com a vitória desse tamanho Houve oportunidade também em algumas mudanças, né? É bom, é bom a gente observar todo mundo É bom que todo mundo fica com ritmo Se sentir importante na equipe Esse é bom e hoje deu para fazer isso E a gente sabe com quem a gente pode contar Eu achei bem porque foi o que a gente veio treinando A gente conseguiu botar dentro de cama para fazer o gol e sair com a vitória Eu estou muito feliz juntamente com todo o grupo Que a gente pôde entrar vitorioso Consegui a vitória Deus pôde me abençoar com dois gols É isso aí, vamos sair vitorioso e ser campeão Como Zaqueu Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Eu preciso de ti, ó Pai 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 Eu preciso de ti, ó Pai